Por maior que seja a sua preocupação com as roupas que irá usar neste final de ano, não esqueça que no primeiro Natal, apenas com alguns panos, Maria envolveu o menino Jesus. Por maior que seja a sua preocupação com o lugar onde vai passar as festas, a reserva do hotel, os horários das passagens, não esqueça que o primeiro Natal aconteceu numa estrebaria. Por maior que seja a sua preocupação com os presentes que precisa ainda comprar, ou mesmo com aquilo que irá receber, não esqueça que o aniversariante não é você, nem qualquer dos seus amigos secretos. Por maior que seja a sua preocupação com a pintura de sua casa ou com o estado dos seus móveis, não esqueça que no primeiro Natal uma manjedoura serviu de beço para o menino nascido. Por maior que seja a sua preocupação com aquilo que será servido aos seus convidados por ocasião da ceia, não esqueça que os convidados de Jesus foram os simples pastores de Belém. Natal é tempo de humildade, é a celebração do nascimento daquele que esvaziou-se a si mesmo para encher a nossa vida com o seu amor e misericórdia. Natal é tempo de adoração, é a celebração do nascimento daquele que veio ao mundo ao som do cântico angelical que dizia Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Natal é tempo de perdão, é a celebração do nascimento daquele que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados. Natal é tempo de felicidade, é a celebração da certeza de que o nascimento de Jesus são boas novas de grande alegria para todo o povo. Por isso, neste final de ano, não pense apenas em ser feliz, mas procure fazer alguém feliz neste Natal. Natal.